Então eu me cadastrei na Worldpackers e apliquei para um anfitrião em Valparaíso, no Chile. Daí comprei uma passagem com 15 dias só de antecedência e fui embora. Eu comecei o meu processo de desconstrução. Eu me desmontei inteira para me encontrar aqui dentro. Já não tinha me restado nada fora para eu poder me apegar. Então eu tive que olhar para dentro. Eu sou a Aline, tenho 33 anos e vivi um processo profundo, doloroso e libertador durante uma volta pela América do Sul. Poderia ter tido qualquer motivação para fazer essa viagem, mas a verdade é que ela nasceu da dor, da depressão. Viver uma separação não foi nada fácil. Eu senti como se eu estivesse de luto, sabe? É que eu estava vendo morrer uma versão minha e isso dói. Eu me casei aos 23 anos com o meu namorado do colégio e a gente sempre foi grudadinho, sabe? Muito amigos desses casais que todo mundo acha que vão durar para sempre. E a gente cresceu junto, né? A gente se tornou adulto junto. E aí a nossa personalidade, ela foi se mesclando cada vez mais. E era difícil até saber quando terminava um e começava o outro. Em janeiro de 2019, aconteceu o que nenhum de nós dois estava esperando e a gente se separou. Foi uma separação repentina, surpresa para nós dois. E aconteceu tão naturalmente que nem precisou de gatilhos para a separação acontecer. Aí tinha acabado uma relação de 14 anos. Até então, isso era quase metade da minha vida. Eu estava viajando pela Patagônia sozinha, estava pegando carona, me encorajando, sabe? Foi por mensagem mesmo que tudo aconteceu. Aí eu passei mais 40 dias mochilando e voltei para São Paulo para a gente conversar pessoalmente e resolver algumas coisas, né? Daí lá a gente percebeu que não estava rolando, que realmente tinha acabado. Aí ele foi para a Raial do Cabo, no Rio de Janeiro, fazer um voluntariado e eu fiquei em casa sozinha. Aí começou o período de maior dor emocional que eu já experimentei na minha vida. Eu não comia, eu não dormia, não conseguia trabalhar. Não conseguia nem assistir um filme, eu não conseguia prestar atenção no filme, sabe? Eu andava até curvada pela casa, porque eu sentia muita dor no peito. Eu sempre tinha alguma coisa na mão para poder enxugar as lágrimas, porque eu não conseguia parar de chorar. Então eu me cadastrei na Worldpackers e apliquei para um anfitrião em Valparaíso, no Chile. Daí comprei uma passagem com 15 dias só de antecedência e fui embora. Não me despedi de ninguém, só da minha mãe. E ela era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo comigo e o motivo pelo qual eu estava indo embora. Na época eu era nômade digital, eu escrevia para um blog de viagem. Então eu tinha essa segurança financeira. Em seguida eu perdi o meu emprego. E bom, é entendível porque por causa da depressão eu já realmente não estava entregando mais o trabalho, né? Eu não conseguia trabalhar por conta dessa dor que eu tinha. Daí eu fiquei mais perdida ainda, né? E aí no meio de tanta dor, de tanto medo, tantas dúvidas, eu comecei o meu processo de desconstrução. Eu me desmontei inteira para me encontrar aqui dentro. Já não tinha me restado nada fora para eu poder me apegar. Então eu tive que olhar para dentro. Aí o meu visto chileno já estava para acabar, são três meses inicialmente. Então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu volto para o Brasil, ou eu renovo o meu visto por mais três meses e fico no Chile. Ou eu vou para a Argentina e depois eu volto. Então eu decidi ir para Mendonça, na Argentina. E pensei em ficar por ali um, dois meses na região. E voltar para Valparaíso, onde eu tinha já me apegado a algumas pessoas, a uma rotina. Já criado os meus lugares preferidos, né? Só que eu nunca voltei. Quando eu dei por mim, eu estava viajando. Outra vez, fazendo um novo mochilão pela América do Sul. Eu tinha feito um mochilão anterior com o meu ex-marido. E dessa vez eu estava sozinha, uma viagem nada planejada, sem dinheiro. E aí depois do Chile e da Argentina, eu passei pela Bolívia, pelo Peru e pelo Equador. E enquanto eu viajava, eu fui me reconstruindo. Eu me permiti viver outros amores. Trabalhei em coisas que não tinham nada a ver com a minha área de atuação profissional. Consegui me virar um bom tempo com o último salário. Fiz novas amizades, novas famílias pelos lugares onde eu vivi. Por exemplo, em Cusco, eu passei três meses voluntariando pela Worldpackers. E ali eu criei laços incríveis com pessoas, com lugares, pela cidade. Vivi um amor de viagem que me ensinou muito. Foi um período extremamente curativo para mim. E ao longo dessa viagem, eu mudei muito, assim, de dentro para fora, sabe? Então, o meu sorriso, o meu cabelo, o meu corpo, o meu estilo. Tudo em mim estava externando essa mudança que estava acontecendo por dentro. E tudo isso aconteceu enquanto eu visitava os lugares mais lindos desse continente. Eu lembro que era dezembro de 2019, quando eu acordei e não sentia mais dor. Eu estava curada, reconstruída. E foi assim, viajando sozinha, sem grana, em meio a tanto caos interno, que eu pude me reconstruir e me reencontrar. Nessa viagem, eu aprendi a meditar, aprendi a conhecer as minhas emoções. O mais importante de tudo é que eu aprendi a me perdoar. Também aprendi a me relacionar de outras formas, a receber outros tipos de amor. Também aprendi a reconhecer outras verdades. Aprendi a reconhecer que as relações têm fim, elas se transformam. Então, eu aprendi a lidar com as despedidas, com as separações, com a distância. Sempre dói, mas vai passar. Quinze meses depois, eu voltei para o Brasil repatriada por conta da pandemia. E encontrei em casa a minha antiga vida, minha antiga versão. Daí, com amor, eu pude dar um beijo nela e encerrar esse ciclo. E aí E aí E aí E aí E aí